RUGA, atrasão, letrasão, letrasão onesese extra sereira, é o seu egoo que vai passar a estrela A gente vai ter a bebeira, a nossa bandeira, já vai ter a bebeira, duas de 45 anos. A gente vai ter o nosso negócio, né? Só vai ter o nosso negócio, mas quem é do mundo aqui que está no trigo, ele treina, e assim é assim, é que ele não vai me descer, ok? Ele não vai me descer, mas ele não vai me descer. Então, vai de nossa primeira comunidade para a obra, ok? Para quem não conhece, Matildo Bolsonaro é um magneta de Santa Cruz do Capitão. Todo mundo sabe que Santa Cruz do Capitão, nosso Amaro, foi o primeiro lugar, primeiro turno desse mundo todo. A gente fez um bom trabalho lá no contexto, pela direita. Gente, presta atenção um minutinho, que a Sátima vai falar sobre o evento. O fórum que vai estar sendo realizado, vai ter que ser aqui. Só um minutinho. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Olha, o fórum do Brasil vai acontecer dia 15 de presente, a partir das 18 horas, na Avenida Pascareta e Moraes, 404. Com a presença do padre Belmo, o general Giron e de outras autoridades locais. Conto com a presença de todos vocês, meus meninos, ouvindo. Boa tarde. Pessoal, Fátima aqui no chão, é uma guerreira, ela tá comigo no débil desde 2012, a gente já saiu de sangue descendo na cabeça lá do débil, imagina você, a gente é difícil com vocês todos, tem que ter um sorriso, tem que ter um sorriso, tem que ter um sorriso.